Estão para o Tottenham, tu nunca acertas nada. Ei, ei, o que é isto? Isto é uma 82. Suárez. Boa carta. Dois futeys aqui. Ficamos por enquanto. Yeah. Corona. Ei. Opa, isto está a bater muito bem. Back to back. Que senhor. Back to back to back. Ei. Back to back to back. Em três player picks, cinco futeys. Back to back to back. Em quatro player picks, sete futeys. Que é isto, pá? Back to back to back to back. Isto aqui esquece, né? Está falando da elite.